Qual que é o formulado ideal para utilizar na minha lavoura? Dentre as tantas opções que a gente tem hoje no mercado, como encontrar aquele que mais se adapte para a minha recomendação de adubação? É exatamente sobre isso que a gente vai estar falando na aula de hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do canal AgroBrasil. Como eu sempre falo, deixe seu like, se inscreva no canal, toda aquela coisa que é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo agro para o YouTube. Certo? Me acompanhe até o final, porque o objetivo da aula de hoje é deixar bastante claro para vocês como que é feita essa escolha do formulado ou também do fertilizante simples. Muito bem, segundo aqui, a necessidade de adubação. Nem sempre é possível encontrar o formulado ideal. Então, às vezes, a gente tem que adaptar, porque a cooperativa, a loja agropecuária, a empresa que vende o fertilizante, ela tem um número limitado de opções. É claro que hoje no mercado tem muitas opções, vários fertilizantes diferentes. Lá dentro da nossa Isafert, que é a Escola de Adubação, tem um curso específico para falar sobre fertilizantes. Qual que é a concentração de nutrientes? O que é a característica de um determinado fertilizante? Então, hoje, a gente tem muitos produtos diferentes no mercado, mas sim, a gente pode adaptar aquele produto que vai ter o melhor custo-benefício para a minha lavoura. Podemos adaptar uma adubação profissional. Isso é bastante simples e vocês vão ver como é que a gente faz isso. Sempre devemos partir da análise de solo, necessidade da cultura e característica do solo. Por que a gente tem que levar em consideração esses fatores? Porque senão a gente fica sem dados para tomada de decisão. Aqui, sem análise de solo, você não sabe como é que está o pH, como é que está o nível de fósforo, de potássio, de cálcio, de magnésio, de micronutrientes. Como é que você vai saber o que você vai colocar? Tendo análise de solo, você tem informações de concentração de nutrientes, de características químicas do solo, a necessidade da cultura. Se eu vou plantar alface, vai ser uma adubação. Se eu vou plantar tomate, vai ser outra. Se eu vou plantar um híbrido de milho mais rústico, menos produtivo, vai ser uma adubação. Se eu vou plantar um híbrido de milho bem mais produtivo, com uma genética bem mais avançada, vai ser uma outra adubação. E é claro, as características de solo. Se é um solo mais arenoso, se é um solo mais argiloso, como é que é a característica geral daquele solo. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu gosto sempre de contextualizar com situações práticas. Depois da interpretação da análise e recomendação de adubação, chegamos à seguinte adubação requerida na base. 30 kg de N, 80 kg de P2O5 e 60 kg de K2O. Aqui o seguinte, nitrogênio nós podemos colocar ele em cobertura. O potássio também pode ser aplicado em cobertura, inclusive em solos arenosos. Nós não podemos colocar muito potássio, porque se a fonte for cloreto de potássio e a gente colocar 80 kg de K2O na base, pode dar problema com salinidade. E a gente tem um problema aí do desenvolvimento da planta, tá? Então nunca passar de 60 kg por hectare de K2O. Dependendo do solo, se for mais arenoso, eu gosto de baixar mais essa dose para 50 kg ou até mesmo jogar tudo em cobertura antes do plantio. Claro, depende da cultura agrícola. Se eu estou trabalhando com manga, se eu estou trabalhando com café, vai ser uma realidade. Mas nesse caso, para que vocês possam entender, é adubação de base. 30 kg de N eu preciso, 80 kg de P2O5 e 60 kg de K2O, certo? Como é que a gente faz para encontrar, então, um formulado ideal para essa dose que nós precisamos? Muito simples. Eu vou pegar o menor número aqui da minha necessidade, que no caso é 30, e vou dividir todos eles por 30. Então, 30 dividido por 30, eu vou ter 1, certo? 80 dividido por 30, 2,66. 60 dividido por 30, igual a 2. Então, essa aqui é a relação ideal. Um formulado que tem uma relação 1, 2, 66 e 2, certo? E aí eu posso multiplicar por números como 4, 6, 8, para encontrar um formulado que mais se adapta a essa realidade. Se eu multiplicar por 5 aqui, eu vou ter um formulado 5, 14, 10, arredondando, né? Porque aqui é número quebrado. E se eu multiplicar por 8, eu vou ter um formulado 8, 22, 16. Então, é o seguinte, o formulado que mais se adequaria a essa necessidade seriam esses dois aqui. Poderia ter outro também, multiplicado por 6, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês? Aqui a gente tem um formulado 5, 20, 10. Se a gente for voltar aqui, ele é parecido com esse, né? Que é 5, 14, 10. Ele só tem mais fósforo, P2O5. Só que mesmo sem a condição ideal, isso que eu quero mostrar para vocês. Porque seria muito simples eu chegar aqui e mostrar isso e pegar um formulado exato, né? Mas sem a condição ideal que você tenha lá para comprar na cooperativa ou agropecuária, um 5, 20, 10. Como é que você vai fazer isso? Muito bem, para encontrar a quantidade a ser aplicada de um formulado, basta dividir a necessidade do nutriente pelo respectivo valor na formulação. Geralmente é balizado pelo fósforo. Então é o seguinte, o fósforo eu não posso aplicar em cobertura. O nitrogênio e o potássio têm essa flexibilidade. O nitrogênio geralmente é aplicado depois do plantio, no desenvolvimento da lavoura. E o potássio, em alguns casos, principalmente em culturas anuais, eu posso aplicar ele antes do plantio, certo? Então é o seguinte, eu preciso de 80 kg de P2O5. Eu vou pegar a concentração de P2O5 nesse formulado, que no caso é 20, e vou dividir 80 dividido por 02, que é 20%. Então vai dar uma dose de 400 kg por hectare do formulado 5, 20, 10. 400 kg por hectare desse formulado, vezes 0,05, que é a concentração de nitrogênio que eu tenho aqui, vai dar 20 kg de N. Tá, mas não era 30 kg? Eu não precisava aplicar 30 kg? E agora? Depois a gente vai ver. Calma lá. O potássio, 400 kg, vezes 0,10, 40 kg de K2O. Tá faltando também, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Aplicar em cobertura. Então nós podemos fazer a aplicação em cobertura. Esse é um exemplo, tá? Você pode utilizar outros exemplos. Isso aqui é para que você possa entender como que é feita essas adaptações. Beleza? Vamos lá. Falta aplicar ainda 20 kg de K2O. Como a gente viu, precisava de 60. Com 400 kg do 5, 20, 10, eu iria aplicar 40 kg. Faltou 20? Vamos aplicar. A dose de nitrogênio requerido pela cultura era de 120 kg. Tinha que aplicar 30 kg na base. 120 kg o total do ciclo, certo? Então a gente não aplicou também os 30 kg na base ali como era requerido. Mas não tem problema. Vamos supor que a agropecuária ou cooperativa tenha o formulado 30, 0,10, 30 de nitrogênio e 10 de potássio K2O. Tenha ureia, sulfato de amônio e cloreto de potássio. Se eu for pegar aqui o 30, 0,10, eu devo balizar o que está faltando ainda de potássio. Então está faltando 20 kg. Então vou pegar os 20 kg de K2O que está faltando e vou dividir por 0,1, certo? Vai dar 200 kg do 30, 0,10. Vai complementar o que está faltando de potássio. E ainda esse 30, 0,10 vai estar aplicando 60 kg de nitrogênio. Pega 200 kg, faz vezes 0,30, vai dar 60 kg de nitrogênio. Então, muito bem. Eu tinha uma dose requerida de 120 kg por hectare. Apliquei 20 na base com 5, 20, 10. Apliquei mais 60 kg de N com 30, 0,10. E está faltando ainda 40 kg de nitrogênio. Então aqui você poderia utilizar um nitrato de amônio, uma ureia, sulfato de amônio, enfim, você pode adaptar. Aqui eu estou trazendo uma situação para vocês do seguinte, que você tem um nível de enxofre baixo nesse teu solo. Um, dois miligramas. Você tem uma matéria orgânica baixa também. A tua cultura agrícola esteja precisando de enxofre. Eu tenho uma indicação desse elemento de 20, 30 kg por hectare, é o caso do milho. Milho, para uma boa produtividade, tem que ter enxofre. Então, se você tiver um nível muito baixo, você vai ter problema. E aqui a gente poderia tranquilamente escolher o sulfato de amônio. Então, o sulfato de amônio, como que a gente faria? Ele tem 21% de nitrogênio e cerca de 22 a 24% de enxofre. A gente faria 40 kg de N, que está faltando ainda, dividido por 0,21, né? Que eu chego ao número de 190 kg por hectare de sulfato de amônio, que ainda vai aplicar 42 kg de enxofre. Então, veja, se nesse caso eu quisesse aplicar ali enxofre também, poderia ser sulfato de amônio. Mas se eu não tivesse o sulfato de amônio, eu poderia optar por uma ureia ou por um nitrato de amônio também, certo? Então, veja, pessoal, que a gente pode adaptar a nossa adubação. Não precisa ser algo fixo, algo que não muda, algo que é padronizado. Pode ser adaptado e vai funcionar muito bem. Nesse caso, como a gente colocou uma dose de nitrogênio menor na base do que era requerido, que era ali de 30 kg de N, geralmente a cultura do milho é requerido 30 kg na base, 40, 50 kg na base, o que a gente costuma fazer? Antecipar a adubação de cobertura. Se nesse caso fosse utilizado 30, 0, 10, a gente anteciparia essa adubação para V2, V3. Ao invés de fazer lá em V4 a primeira, ou V3, V4 a primeira, faria um pouco antes. V2, V3 já faria a primeira mão de ureia, né? Anteciparia aí também. Podemos utilizar adubos simples na base, como é o caso do MAP e complementar com uma adubação em cobertura. Então o MAP, para algumas culturas, é muito interessante, porque ele tem uma alta concentração de fósforo solúvel, cerca de 52% de P2O5. Ele tem nitrogênio também, 9, 10, 11%. Eu posso colocar o MAP na base ou também um DAP e depois complementar com uma adubação de cobertura com cloreto de potássio, com uma outra fonte potássica e também complementando nitrogênio em cobertura. Que é um adubo simples, não precisa ser formulado. Tem gente que vem com uma ideia assim, ah, mas eu não sei qual formulado utilizar, não sei como calcular esse formulado. Às vezes você não precisa utilizar um formulado. Pode utilizar um adubo simples na base que vai funcionar muito bem. Em alguns casos é utilizado lá um super simples na base. Cultura da soja, eu poderia utilizar um super simples na base ou um super triplo na base e depois complementar com potássio em cobertura ou antecipar a adubação potássica na minha adubação verde. Então veja que entendendo de fertilidade do solo, a gente consegue fazer essas adaptações adequadas e assertivas. A diferença entre qualidade de cada fertilizante deve ser avaliada individualmente para se verificar o custo-benefício. Então a gente tem fertilizante e grânulo único, mistura de grânulos, fertilizantes especiais, marcas diferentes, nomes comerciais diferentes, composições diferentes, que tem cálcio, que tem enxofre, tem micronutrientes, tem magnésio, tem isso, tem polímeros, tem um monte de coisa. Você deve verificar, ver se vale a pena. Comparar uma fonte, um adubo, um fertilizante simples, um super simples, super triplo, um MAP, DAP, comparar com aquele outro fertilizante. O que ele te entrega? Será que é interessante para a cultura que eu estou trabalhando? Será que é interessante para o meu sistema de cultivo? Aí sim você consegue ter uma resposta mais assertiva e consegue também adaptar melhor as diferentes realidades. Pessoal, se você precisar de uma recomendação de adubação completa, passo a passo, que a gente faça um laudo de adubação aí para o teu sistema, para a tua fazenda, para a tua chacra, o que for, a gente tem um serviço de consultoria. Tem um link aqui abaixo, é só você clicar e nos chamar no WhatsApp. Manda lá a tua análise de solo e a gente faz um laudo completo, escolhendo os fertilizantes, posicionando corretamente para uma alta produtividade. Também, se tu quiser aprender a fazer laudos de adubação assertivos, precisos e passo a passo, nós temos na nossa escola de adubação e fertilidade do solo, que vai do básico até o avançado em adubação e fertilidade. Também tem um link aqui abaixo para você conhecer. No mais era isso, um forte abraço, até a nossa próxima aula, fiquem com Deus e tchau, tchau! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.